Olha o Manerito, música nova de novo pra vocês, gente A música do caminhoneiro Esse é o Manerito É problema, a música dos esquemas, viu gente O caminhoneiro que anda na estrada, ele sai pra trabalhar Ele deixa a família em casa, mas não tem hora de voltar Ele trabalha, ganha seu dinheiro, pra família se alimentar Ele trabalha dia e noite, mas não tem hora de chegar Eita que rodovia, que está cheia de buraco Quando o seu carro quebra, ainda tem que chamar o rescato Eita que rodovia, que está cheia de buraco Quando o seu carro quebra, ainda tem que chamar o rescato Eita que rodovia, que está cheia de buraco Eita que rodovia, que está cheia de buraco Para a família poder comer Esse é o Manerito, ao vivo Caminhoneiro que anda na estrada, ele sai pra trabalhar Ele deixa a família em casa, mas não tem hora de chegar Ele sai pra ganhar seu dinheiro, para a família se alimentar Ele trabalha dia e noite, mas não tem hora de voltar Eita que rodovia, que está cheia de buraco Quando o seu carro quebra, ainda tem que chamar o rescato Eita que rodovia, que está cheia de buraco Quando o seu carro quebra, ainda tem que chamar o rescato Eita que rodovia, que está cheia de buraco Eita que rodovia, que está cheia de buraco Eita que rodovia, que está cheia de buraco